Música Boa noite a todos. Pois é, gente. Chegou a hora de trocar a carteirinha de estudante pela carteira de trabalho. Não sei se é uma boa troca. Impressionante como o tempo passou rápido. Nossas avós sempre disseram que isso aconteceria. Que um dia estaríamos brincando de polícia e ladrão e no outro acordaríamos adultos. Mas de alguma forma parecia que pra gente esse momento nunca ia chegar. Ser adulto era uma coisa do futuro. Daquelas pessoas altas, com sapatos grandes, que falavam palavras difíceis e que pareciam saber todos os segredos do mundo. A pergunta sempre foi o que você vai ser quando crescer? Astronauta? Jogador de futebol? Cientista? Guitarrista? As coisas mudaram e a pergunta hoje é quem você é agora que cresceu? Bom, obviamente, você não é astronauta. Senão eu estaria usando um chapéu muito mais legal que esse. Ser jogador de futebol também não rolou. Exigia um corte de cabelo muito mais ousado do que estávamos dispostos a usar. Guitarrista? No Guitar Hero? E olha lá. Mas nem tudo estava acabado. Conseguimos realizar um dos nossos sonhos. O sonho de ser cientista. Tudo bem. Não usamos tubos de ensaio, não temos jalecos brancos, nem um laboratório legal como o do Dexter. Me perdi aqui um minutinho. Muita coisa, gente. Ao invés de microscópios, usamos o E-Views, a E-Views, para desvendar os mistérios do mundo. E nossos experimentos têm impactos reais sobre a vida das pessoas. Paul Krugman, mais conhecido como o autor do livro de Macroeconomia Internacional, costumava dizer que em economia há escassez de tudo, menos de ideias confusas. E isso é uma grande verdade. Ser neoclássico, austríaco, keynesiano, decisão muito difícil de se tomar em apenas quatro anos. Embora hoje seja o dia de nossa formatura, tenho a certeza de que jamais estaremos realmente formados. O mundo vai mudar, os problemas vão mudar e sempre seremos obrigados a rever nossos conceitos, procurar novos caminhos. E se o mundo muda tanto, nós também mudamos. Somos hoje muito diferentes de quem éramos quatro anos atrás. Quem não se lembra do friozinho na barriga do primeiro dia de aula? Do orgulho de tomar um banho de tinta por ter passado em uma das melhores faculdades do país? Da alegria da primeira cervejada e da incansável paixão do coruja por microfones e misbichetes? Das aulas de SI, de dimensionar E as Integer, escrever uma macro de proporções bíblicas, chamá-la de submarino, e depois descobrir que todo aquele trabalho só servia para colocar os números na diagonal. Da satisfação de acordar tarde, quando tínhamos apenas a aula das 3h45. ou da lentidão dos ponteiros na última aula de sexta-feira? Do português rebuscado do professor Parente? Tivemos mesmo professores, essa frase vai ficar repetida. Ou do jeito, digamos, peculiar do professor Calfá? Da primeira DP, da segunda DP? Da tentativa de explicar para nossos amigos de outras faculdades que média 5 pode, e muitas vezes é, mais difícil do que média 7? Do primeiro Economiadas, da Bateria, das Vincentinas, da Gavta Gogóia, e seu nome muito difícil de pronunciar. Ah, e das tequiladas, é claro. Não vou falar muito delas, porque, sinceramente, não me lembro. Da inveja que tivemos de nossos amigos de ADM, em quando eles estudavam liderança, e nós estudávamos grego, e aquilo era grego, para a prova do Sérgio. das escapadas para o sujinho, dos cookies do Lambretta, das baias da biblioteca, onde passamos boa parte da nossa vida acadêmica, e das nossas crises existenciais. Das revisões milagrosas da professora Roberta, e da relação conturbada entre o professor Eduardo Correia e qualquer ser humano com viés intervencionista. Do intercâmbio, e as minhas amigas do intercâmbio também estão aqui, e eu coloquei essa parte por causa delas. E me perdi também por causa delas. Um minutinho. Dos cochilos entre as aulas, dos cochilos durante as aulas, não é mesmo o Jim? Da dedicação... E ele é muito inteligente, então não é para ele ficar bravo, porque ele pode fazer isso. Da dedicação do Kenji, que é admirável. Dos cadernos da Sarah, das filas na reprografia em épocas de finals, por causa dos cadernos da Sarah, dos estudos de emergência, cinco minutos antes da prova. Depois de tudo isso, é estranho pensar que as catracas da rua Quatá já não se abrirão para nós. Que nunca mais assistiremos a uma das aulas apaixonadas do professor Sérgio, ou tomaremos um café com aquele amigo que também chegou atrasado para a aula da 7h30. Que nunca mais passaremos noites em claro, dando Refreshing Net Student à espera da nota de fim 1, e a gente até acertou na mesma prova, Ti, porque era fim 1. E que nunca mais esqueceremos de trazer nossa plaquinha, porque a gente nunca mais vai ter aula no Insta. Quer dizer, não sei MBA, mas não vou atrapalhar você aqui. Deixa eu ver aqui. É. É que isso não estava no discurso, mas não é para ele brigar comigo. É. Saudades das pequenas coisas para as quais sempre soubemos dar valor, e que hoje deixam de ser banais para virar a história. A nossa história. Como estudantes, amigos, e agora economistas. Eu jurava que não ia chorar, mas tudo bem. Até no hino eu já estava chorando. O dia de hoje não é apenas um momento marcante para nós, mas também para todos aqueles que contribuíram para que esse dia chegasse. Como se a vida já não fosse um presente suficiente, nossos pais investiram em nós carinho, amor, dinheiro, tempo e paciência. Muita paciência. Com o único objetivo de nos preparar para o mundo de verdade. Um mundo sem eles. Onde nós seremos agentes das nossas próprias vidas. Quando éramos crianças, nos ensinaram a adorar nossos próprios passos. E o que fazem hoje não é muito diferente disso. Nos preparam para caminhar com passos firmes por uma jornada muito mais longa, tortuosa e, se Deus quiser, promissora. Aproveito também para agradecer aos professores, veículos do conhecimento que hoje nos abrem tantas portas, aos colaboradores INSPER, responsáveis pela manutenção da excelência da nossa faculdade, e aos nossos irmãos e namorados por presenciarem nossos xeriques na época de semana de provas e continuarem nos amando incondicionalmente. Amigos dos dois lados, meu especial obrigado a vocês por me darem a honra e o prazer de representá-los nessa noite e por me fazerem crescer e conhecer mais sobre mim mesma. Por fim, gostaria de concluir esse discurso com a fala inspiradora do diretor de cinema argentino, Fernando Birri, que, quando perguntado por um aluno sobre qual seria a utilidade da utopia, respondeu, A utopia está no horizonte. Sei muito bem que não a alcançarei. Se caminho dá espaços, ela se distanciará dá espaços. Quanto mais eu procurar, menos a encontrarei, porque ela vai se distanciando na medida que me aproximo. Para que serve a utopia? Essa é uma boa pergunta. Pois a utopia serve exatamente para isso. Para nos fazer caminhar. Então, que sigamos caminhando atrás de nossos sonhos e nossas próprias utopias, pois aquele dia em que seríamos o futuro do nosso país acabou de chegar. Obrigada. Obrigada.